Eis aqui a lista daqueles que podem se tornar um quiropraxista, beleza? O maçoterapeuta pode se tornar um quiropraxista? Pode! E um professor de artes marciais? Também pode! O profissional de educação física será que pode? Ou se pode! E o fisioterapeuta pode ou não pode? Claro que sim! E o professor de pilates vai poder? Pode também! O naturopata, terapeuta naturalista, terapeuta naturista, terapeuta holístico, será que pode se tornar um profissional em quiropraxia? Pode sim, por que não? Muito bem, beleza! E o técnico de enfermagem? Maravilha! Também pode! Agora eu pergunto, e aqueles que não estão incluídos nessas categorias de profissionais, será que vão poder se tornarem um quiropraxista ou uma quiropraxista? Vai sim! Então, pode sim! Beleza? Por que? No Brasil, a quiropraxia não é uma profissão regulamentada em lei. Mas não se engane, não é banalizada. Mas é reconhecida, principalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através do CBO, Classificação Brasileira de Ocupação. É uma terapia livre. Pertence às terapias integrativas e complementares em saúde humana. Às terapias tradicionais. Então, se você quer se tornar um ou uma quiropraxista, você pode sim. Beleza? Está lista, você não está incluído nela, mas... Você também pode! Ah, isso aí! Beleza, então? Então, até o próximo vídeo. Mas, peraí, peraí! Lembre de dar o seu like, curtir, compartilhar e salve esse vídeo, beleza? Eu sou o Baruque Magno, quiropraxista. E até o próximo vídeo!